O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estamos aqui em um novo empreendimento aqui no bairro Pontal. Vamos conversar aqui com o Pedro. Pedro, é o seguinte, conta para o pessoal aqui da população de Itapes e aqui principalmente do bairro Pontal, esse teu novo empreendimento, o que as pessoas encontram aqui? Olha, faz mais ou menos uns 4 anos que a gente comprou um terreno aqui, já com uma proposta de colocar um mercado. E a gente está vendo que o bairro está crescendo bastante e está havendo essa necessidade de ter um mercadinho básico, completo. Então a nossa proposta é essa. A nossa proposta é fazer com que as pessoas do bairro aqui não precisem sair daqui do bairro para pegar as mercadorias básicas que a gente precisa no dia a dia. Essa é a nossa proposta para o nosso comércio, nosso empreendimento. Como é que a forma de pagamento aqui é só no dinheiro? Não, a gente também tem cartão de crédito. A gente aceita cartões aí do Master, do Visa, BarriCommerce e quero, quero. E se recarga no meu celular? Se eu precisar de uma recarga no meu celular, eu encontro também? Sim, a gente também trabalha com recarga da Vivo, da Oi, da Tim e da Claro. Tchau. Tchau.